Opa rapaziada, recebam o primeiro peixe aqui do Maeda Beijinho de laranja Maeda está aqui Como você aí Luquinha? Aquilapa? Sem medo Uma briguinha meio fraca mas Tem uma filapa mesmo? Não conheceu aqui ainda não Escapou 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 Aí rapaziada Bateu, vindo em rosto aqui ó Bateu o primeiro bruto aqui Depois de um longo dia de pescaria Saiu um negócio grande aqui ó Olha a cara Olha o tamanho da criança que não quer aparecer Eita o bichão vê a luz e vaza É rapaz Acho que ele está cansado já mas Pega um pedaio no cu Pega um pedaio no cu Ó E a varinha canta O aparinha canta Ai né Cabe foi no peito Não levantou Pega ai que eu estou filmando aqui. Vai aqui, Luquim. Nossa, que top, rapaz! Vai, vai! Pega ai, vai! Ah, é um padre gigante, nossa! Ei, papai! Não dá não? Não dá não! Pega ai, não! Pega ai, não! Pega ai! Vai! Vai! Seu de novo! Pega ai de novo! Fala! Pega ai de novo! Pega ai de novo! Não dá pra não cair, não? Não! É um de novo! Gostei! Ah, ai, papai! Olha só rapai! Tá legal o dia! Segura ai que eu vou tirar foto! Olha o tamanho, olha a cara do outro aqui ó, aí sim, vamos soltar, acho que é o dia de mim, receba Luquinha, aí sim parque, vai meu querido, é o garoto, top, top, o que você acha da pescaria hoje? Ah, hoje foi meia boca, mais uma pescaria aí ó, hoje não teve sucesso, o que rendeu hoje foi a cerveja, bailada, só eu te rendendo, é só você né, também foi uma sorte grande rapaz, é melhor para ele comprar não, ele crescer, só a sua opinião aí sobre o pesqueiro Ah, hoje, hoje só deu vontade de voltar, viu, porque ó, fala pra você, ó, e eu não queria não ser um disco de riscado, eu preferi o Tonhão, hoje a parte mais emocionante foi a hora que nós tentamos pegar uma boia estourada ali, vocês tem ideia rapaziada, eu filmei eu sei, mas a parte mais emocionante foi quando minha cerveja tombou e eu tentei catá-la de novo, uma boia estourada, tinha cinco caras tentando pegar a boia pra poder tirar o peixe da boia, e no fim eu peguei. O Jamolês tá aqui com a sua traia, e aí já, e o que você tem a dizer que o Telaus Soares Fisch sobre o Maeda? Não, o Maeda é um pesqueiro top, mas hoje a pescaria não rendeu porque a gente veio mais testar iscas né, várias essências de ração furadinha aí, de banana, manetone, e a altura né, então a gente não pegou nada porque tava testando aí ó. O pessoal tem esse test driver? O pessoal não pode desistir né. O importante é manter sempre ativo na pescaria. A pescaria é inverno, verão, outono, o ano inteiro. Aí sim, é isso aí rapaziada. Mais uma pescaria pra vocês, próxima pescaria aí, vê se sai peixe, porque hoje saiu só esse pintado aí que vocês conferiram aí no vídeo. Beleza? Um abraço do Soares Fisch, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu rapaziada, um abraço. Tchau.